Homem é preso acusado de agredir a ex-companheira. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pela lei Maria da Penha. Carteira à vista, celular na mão, cuidado! Com o movimento maior nas praias, os bandidos estão de olho. O TN dá dicas de segurança para você não virar alvo dos criminosos. Inflacionados. Turistas reclamam de preços no balneário mais movimentado do estado. Mas não perdem o bom humor. Muitos levam de casa o que consomem na praia. Nossa equipe deu um giro por Guarapari. Bandidos invadem padaria, rendem funcionária e fogem com dinheiro. Ainda abandonaram uma mulher na rua e roubaram R$ 1.800 da vítima. A correspondência não chega e as contas ficam atrasadas. Moradores de cidade continental na serra reclamam dos correios. Incêndio em Cariacica. O galpão de transportadora pegou fogo. Funcionários correram para tentar salvar os produtos. De longe. Era possível ver as chamas. Empresário do estado é preso nos Estados Unidos com 20 milhões de dólares no colchão. Há suspeita de envolvimento com o esquema Telex Free. Secretaria de Saúde alerta para o aumento do número de casos de chikungunya. É preciso ficar atento ao combate do mosquito transmissor da doença. E no quadro Nutri Dicas de hoje, mitos e verdades de alguns alimentos. Não saiam daí. A gente volta já já com o Tribuna Notícias, primeira edição especial de sábado. Verão 2017, hoje dia 7 de janeiro. Muito obrigado pela sua audiência nesta tarde de sábado, viu? Olha, a gente começa assim. Homem é preso, acusado de agredir a ex-companheira. Os policiais ainda descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto pela lei Maria da Penha. Veja só. Na frente da Delegacia Regional de Vila Velha, marcas de sangue. A mulher de 47 anos caiu aqui, ferida e sem forças. A vítima foi trazida até o local na madrugada de hoje, depois de ser agredida pelo ex-companheiro em Cobilândia. O borracheiro Nailton Jesus dos Santos, de 41 anos, seria o autor dos socos que fizeram a mulher desmaiar na porta da delegacia, onde foi pedir socorro. Enquanto a vítima era atendida pelos policiais, Nailton chegou na delegacia se passando por um curioso. Teria perguntado ainda o que estava acontecendo, mas assim que a mulher retomou a consciência, reconheceu Nailton como sendo o agressor. O homem foi abordado pelos policiais e ainda tentou fugir, mas não teve para onde correr. Nailton foi preso em flagrante. Nailton declarou em depoimento que estava em um bar quando teria sido intimidado pela ex-mulher. Alega que bateu para se defender. É minha ex, não é atual, tá ligado? Aí a gente estava no barzinho bebendo, nesse meio tempo ela conseguiu mais cinco pessoas para me agredir, entendeu? Aí eu peguei os cinco rapazes, bati nos cinco e ela também foi também. O borracheiro era foragido da justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pela lei Maria da Penha. A vítima nesse processo era a mesma mulher que ele agrediu nesta madrugada. Um histórico de violência que ele acredita ser normal. Não usei arma, não usei pau, não usei nada. Eu apenas usei minhas mãos. Eu não fiz nada, apenas me defendi. A mulher foi socorrida pelo SAMU e trazida para o Hospital São Lucas. No início da manhã ela permanecia internada no pronto-socorro da unidade. Enquanto Nailton era encaminhado para o presídio, conversou por quase dez minutos com a nossa equipe. Em nenhum momento disse estar arrependido do que fez. Apenas confessou as agressões e tentou justificar os seus atos. Eu sei que é mais fraca, eu sei que você é mais fraca, mas a mulher e o homem tem que se impor as suas condutas, entendeu? Mas você pode me defender, tanto dela quanto dos cinco rapazes. Quer se defender de uma mulher? Corra! Corra, rapaz! Não tem que bater em mulher não. O estado de saúde da mulher é estável. O acusado já foi encaminhado ao presídio. Pessoal, bandidos estão de olho nas praias, tá? Férias, diversão e muita gente fica assim desligada, empolgada com aquele sol, com um monte de gente bonita. Não se preocupa e vira alvo fácil dos bandidos. O TN ouviu um especialista em segurança e mostra o que você deve fazer para não ser a próxima vítima. Selfie para registrar o momento e nada de guardar o celular depois. E sabe de quem é a culpa do descuido? Da namorada, o Kennedy diz que fica mais distraído quando está ao lado da amada. A gente fica com o celular, nem imagino que a gente está dando mole, né? Porque está aqui na mão, seguradinho aqui certinho. E não é só ele que dá mole para o azar, não. A Ana Luíza está tão zen por causa das férias que até esqueceu da bolsa. Ela está soltinha, dando sopa para o primeiro bandido que passar. Não trabalha, não faz nada, então você esquece, fica tranquila. Vem para a praia, curtir, jogar, aí você esquece. É nesse momento que o criminoso, que o ladrão está ali também se divertindo, é um ser humano. Então ele também está se divertindo, só que ele aproveita o quê? A oportunidade. Quem gera a oportunidade sou eu e você, com esses moles que a gente costuma dar. Pois é, e quanta bandeira a gente dá sem nem perceber, viu? É usar fone com celular super top para correr, para caminhar no calçadão, deixar a carteira em cima da mesa ou exibir tudo que tem de valor na hora de pagar o churrasquinho. Que isso? Não fica mostrando que está com dinheiro, não, Arne? A gente não percebe, né, que pode acontecer. Na verdade, a gente deveria ficar mais atento com relação a isso, né? Esse ladrão passa aqui e levava meu dinheiro. Próxima vez eu vou ter mais atenção. Agora, isso é mais comum do que se imagina. Quer saber por quê? O seu Zé Ferreira vê isso constantemente aqui na barraca de churrasquinho. Muita gente, na hora de pagar a conta, acaba dando mole, né, seu Zé? O tempo todo. O tempo todo, situação de carteira. Tem gente até que deixa dinheiro e carteira aqui. Mesmo a gente estando do lado, aqui na hora do pico, na hora do movimento, tem muita gente que tem intenção em fazer coisa ruim, né? É, os perigos estão mesmo em toda parte. E à noite, em alguns lugares, os bandidos têm esse breu aí a favor. Na escuridão, fica mais fácil escolher as vítimas e dar o bote. O criminoso, ele procura exatamente isso. A escuridão, o breu, não ser identificado, o fator surpresa, né? Então, ele procura surgir do nada e te vitimar. O criminoso, ele quer o quê? Ele quer fragilidade. Ele procura uma mulher mais frágil, ele procura um idoso, um adolescente, uma pessoa distraída. É isso que ele procura. Ele procura distração. Ou tá atento, tá ligado, tá em grupo, isso já evita bastante a chance, o risco de você ser colocado como vítima. Estar sempre atento ajuda a evitar dor de cabeça. Esse aí guardou a bicicleta ao lado do posto da guarda municipal na orla de Vila Velha. Melhor que deixar em uma rua deserta ou na areia, né? Já a dona Cida só caminha agarrada, mas é agarrada mesmo a bolsa. E ela nunca foi assaltada. Só anda assim. Por quê? Ué, prevenção, né? Pelo menos a gente tenta evitar, né? De bobeira, dança mesmo. Então tá combinado. Pode curtir à vontade as férias, mas fique sempre de olho. Bandido também sai pra passear. Só que a diversão dele é outra. Sempre alerta, seja com a família, com os filhos, seja com os amigos. Sempre alerta, sempre atento que isso é um fator que vai inibir a ação criminosa. Sempre atento pra que não tenha transtornos depois. Excelentes dicas desse especialista em segurança Alexandre Domingos. Obrigado, viu? Pois é, tem que ficar atento mesmo, mas aproveitar também. Afinal, o verão tá aí e o clima pede sim uma baita diversão. Falando nisso, o repórter Felipe Chicarino foi passear lá em Guarapari. Pá! Teve reclamação de preço alto, mas tava todo mundo aproveitando a praia. Mota aquática no mar em tempos de crise é sinônimo de ostentação. Isso porque na areia o trem tá feio, viu? Digo trem porque estamos na praia mais mineira do Espírito Santo, a praia do Morro em Guarapari. Quem vem pra cá todo ano percebeu que o preço de alguns produtos está... salgado, viu? Um pouco mais caro e a limitação financeira da gente tá um pouco menor. Então eu tô vendo que a pessoa tá tendo que trazer alguma coisa de casa pra poder ter um... curtir a praia. O gosto amargo do sal não é privilégio apenas da galera do Aissô. Tem capixaba na bronca. Água de coco, milho, cerveja, tá tudo inflacionadíssimo. Nossa, absurdo, absurdo. Passa o verão, aí volta tudo preço normal. Se o pessoal tá segurando o din-din, os ambulantes têm de se virar como podem. Na criatividade, que tal o suco no saco? É o suco no saco, é. É o suco no saco, simples assim? Simples, simples. Esse suco no saco tá bom ou não? Maravilhoso, muito bom, natural. Deixa eu experimentar. É da fruta mesmo. Fortíssimo. Tá bom esse suco no saco? Com certeza. Na argumentação e convencimento, só assim pra galera tirar o escorpião da sunga e do biquíni pra passear de barco. É, realmente o ano passado houve mais procura pelo passeio, né? O pessoal se interessa muito, mas na hora do vamos ver, na hora de efetivar o passeio, o pessoal fica meio retraído e recua um pouco. E na força de vontade. Desempregado? Cleitson aposta no churrasquinho pra respirar financeiramente. Essa foi a oportunidade que eu achei, porque não tinha o que fazer. As contas chegando, o desemprego batendo na porta, o cara fica doido e procura algo pra fazer. Falaram tanto de crise, que eu acabei achando que essa galerinha aí estava em busca do ouro negro. E aí que tá na crise, acha a molecada tá procurando petróleo. É petróleo ou não? Não. Não. A gente tá tentando chegar na China. Na China? A economia lá tá melhor que a nossa mesmo. A gente tá tentando fazer o maior buraco do mundo. Pra chegar na China? É. Se chegar, você me chama pra ir junto. Tá. Tá feio. Figuré, Filipe, todo animado com a China, né? E você, Filipe, tem novidade pra gente? Então conta aí, irmão. Partiu! É isso aí, minha gente. Na próxima semana, o Partiu Barro, pá, completa um ano de vida, um ano de quadro, gente. E eu quero convidar vocês pra fazerem parte desta festa. Como? Eu vou explicar. É só mandar um WhatsApp pra gente. 99792-2530 99792-2530 Na mensagem, vocês vão dizer Eu quero partir o bairro aqui. E é claro, colocar o nome do bairro e da cidade. O bairro mais citado vai receber na próxima semana a visita de toda a equipe, que é composta apenas por mim e pelo cinegrafista Bruno Passos. Peraí. Acabou de chegar a confirmação aqui. Gente, vai ter bolo! Vamos lá! Vamos participar! Partiu! Boa, garoto! Então fica combinado. Nós esperamos a sua mensagem pelo WhatsApp, tá? Vou repetir o número pra você. E também tá aqui aparecendo na sua tela. 99792-2530 Tá aqui embaixo, ó. 99792-2530 Simples assim. E atenção, amigos do TN. Você viu que o Guarapari tá bombando, né? Tem promoção hoje. Falei sério, né? Tem promoção hoje. Vamos sortear ingressos pra você curtir o... Pau que nosso é torto, nunca assim direito, a menina com requebra, vai na cabeça. Segura o Tchan. Lembra do Tchan? Lembra do Tchan? Tchan, 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 tchan. Então tá. O show acontece hoje na Greenhouse em Guaraparis. A cidade tá bombando. As três primeiras pessoas que conseguirem falar com a nossa produção, sei que é difícil, mas você é uma pessoa persistente e vai conseguir, ganha três pares de convites cada uma. Três pares significa eu ganharia seis convites. Ou seja, você se ganhar leva seis pessoas. Isso mesmo. Você pode levar uma galera com você. Então vou falar o número de novo aqui. 3331. De novo não, pela primeira vez, né? 33319062. Tá aqui embaixo. 33319062. Daqui a pouco, o nome dos ganhadores. Imperdível. Perde não. Olha, ele é pequeno, também muito perigoso. No verão, o mosquito Aedes aegypti ou a Aedes aegypti, como queira chamar, mas ele causa o mesmo problema. Olha, o número de casos das doenças que o mosquito transmite também aumenta. Vamos ver aqui, ó. Foi uma dor que Raquel nunca havia sentido antes. Doía o corpo todo. Doíam as articulações. Só pra você ter uma ideia, abrir e fechar as mãos era o maior sacrifício. Eu comecei a sentir uma dor, só que era muscular, na panturrilha. Aí eu esperei o outro dia. No outro dia eu já acordei com uma dor grande no antebraço e nas costas, também muscular. Só que aí no terceiro dia eu senti uma dor articular nas mãos, muito forte, principalmente nos dedos e no pulso. Aí eu não conseguia mais acordar e pegar um copo de água. Eu precisava ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando até conseguir. Daí ela fez uma bateria de exames e o diagnóstico não deixou dúvidas. Era chikungunya. Foram oito dias de sofrimento. Eu fui tomando anti-inflamatório. Com oito dias, se eu não me engano, já passou os sintomas. Pois é, isso aconteceu em agosto do ano passado. Raquel foi uma das 492 pessoas que contraíram chikungunya em 2016. O Espírito Santo não registrou nenhuma morte até agora. E é para evitar justamente isso que a Secretaria Estadual de Saúde ligou o alerta vermelho. A nossa preocupação e o motivo do nosso alerta à população é porque nos estados vizinhos, em estados do Nordeste, a gente está observando um número muito grande de casos. Pessoas cada vez mais sendo acometidas por esta doença e inclusive com a ocorrência de óbitos, que é o que nos preocupa. A César fez uma pesquisa em dezembro do ano passado e traz notícias nada agradáveis do Aedes aegypti. A primeira é que aqui no estado, mais de 53.400 pessoas foram diagnosticadas com dengue e 2.942 contraíram o Zika vírus. Outra notícia ruim é que nesse mesmo levantamento feito pela Secretaria de Saúde, foi constatado que 80% dos focos do mosquito foram encontrados dentro das casas das pessoas. Um percentual grande e importante nos vasos de plantas, nas calhas, nas caixas d'águas, tonéis e barris a nível do solo que as famílias utilizam para guardar a água. É por isso que Raquel toma alguns cuidados na casa dela. Mosquito, ela não quer ver nem de longe. Fumaça dá uma aliviada e a gente permanece durante a noite com aqueles inseticidas de parede, né? É o que a gente faz aqui para aliviar isso. Olha, a orientação da Secretaria Estadual de Saúde é limpar o quintal de casa a cada sete dias, uma semana. É importante não deixar nada que possa acumular água parada e também manter a caixa d'água sempre coberta. Bom, e sábado também é dia de emprego aqui no Tribuna Notícias. Há oportunidades para assistente administrativo, consultor de vendas, gerente de marketing e coordenador de departamento pessoal. Cadastro pelo site. Anote aí. Psicoespaço.com.br aqui na minha mão. Só anotar. Tá legal? Moradores de um bairro com contas atrasadas. Isso é horrível, mas não é porque falta dinheiro para pagar também. Eles não são ricos, eles economizam. As correspondências não chegam até as residências, amigo. Isso acontece em Cidade Continental, na Serra. Caixa dos Correios em Cidade Continental, na Serra, serve só para enfeite, porque já tem quatro meses que elas não recebem uma correspondência. Os carteiros simplesmente não passam no bairro para fazer as entregas. Os moradores começaram a procurar associação e pediu para a gente tomar devidas providências com o Correio, né? Foi onde eu passei vários e-mails, liguei para eles. Até hoje não deram a resposta para a gente o porquê está acontecendo isso na comunidade. Mesmo antes desses quatro meses sem correspondência, os moradores já sofriam com atrasos nas entregas. As contas chegavam três, cinco, dez dias depois da data de vencimento. E como ninguém quer pagar juros, o jeito é ficar de olho no prazo e correr atrás da segunda via. O Cláudio não tem impressor em casa e não é muito chegado na internet. Então precisa imprimir a segunda via em lan house. E isso significa pagar pelo serviço. É dois contos cada uma. É tudo aqui, ó. Aí o senhor tem que pagar para poder imprimir? Tem que pagar para imprimir, porque senão não vem. O problema todo é cartão de crédito. Cartão de crédito que é problema. Pagar juros. E alto. E o juros é altíssimo. Os moradores disseram que questionaram o porquê de não ter carteiro e a resposta não foi nada agradável. Porque eles alegam para a gente também que nós não temos carteiro nessa região. Se temos a central ali, nós não temos carteiro, porque os carteiros que vêm para cá são emprestados para a comunidade. E ontem, pelo que os moradores contaram, os carteiros resolveram aparecer e entregaram as cartas, todas atrasadas. A gente recebe as cartas. A gente recebe as cartas. Quando tinha o serviço? Sempre depois que as cartas já tinham sido vencidas. Lá em casa, por exemplo, a que a gente recebeu ontem, porque eles souberam que vocês vinham aqui. A gente recebeu... O vencimento era 17 do mês passado. Quer dizer, é um absurdo. Quando eles souberam que vocês vinham hoje aqui, ontem até 8 horas da noite a gente estava entregando correspondência. Mas tudo atrasado. Tudo atrasado. Olha só, hein? Bom, a assessoria de comunicação dos Correios disse que há entrega no bairro Cidade Continental. Mas diz que atrasos pontuais foram registrados. Mesmo assim, a unidade de distribuição faz um acompanhamento interno para verificar se alguma irregularidade ainda não identificada está ocorrendo. O empresário do Estado é preso com dinheiro no colchão. Autoridades dos Estados Unidos encontraram 20 milhões de dólares. Cerca de 65 milhões de reais. O dinheiro estava num apartamento em Massachusetts. A suspeita é de lavagem de dinheiro no esquema de pirâmide Telex Free. Se condenado Kleber Rocha pode pegar até 20 anos de prisão. O advogado do Telex Free, o Rafael Lima, disse que a prisão de Kleber não tem vinculação com o processo da empresa aqui no Brasil. De acordo com autoridades americanas, Kleber teria uma empresa aqui no Espírito Santo. A justiça dos Estados Unidos vai julgar esse caso. Imagine nesse calorão, pânico e correria em Cariacica. O galpão de uma empresa pegou fogo. Os funcionários correram para tentar evitar que os carros fossem incendiados. Mas um veículo acabou atingido pelas chamas. De longe, dá para ver as chamas que atingem o galpão. Aqui em Cariacica Sede, pegando fogo. Já queimou um carro já, um Corsa. Está sinistro, hein? E de perto, a gente vê a correria de quem trabalha na empresa. Ela vai explodir, ó. Peguei um pouco do tanque dela. O incêndio aconteceu nesse galpão de uma transportadora de cargas que fica na região de Porto de Cariacica. O pessoal que trabalha aqui acredita que alguém teria colocado fogo no Matagal, que fica bem aqui ao lado. E o vento teria levado fagulhas para dentro do pátio. Começou pegando fogo do lado de fora, ali no mato do lado de fora. A gente tinha um depósito de vários pallets, como você pode ver ali. E começou a pegar fogo as fagulhas ali. E o calor danado, né, cara? Aí voou essas fagulhas e começou a pegar fogo nos pallets, que é muito complicado. É tudo de madeira, né, cara? Cerca de 25 pessoas trabalham aqui na transportadora. Aqui o fogo se espalhou muito rápido. Os funcionários ficaram desesperados. E tinha muito carro estacionado lá naquela área do incêndio. O que o pessoal fez para tentar salvar alguns veículos? Eles quebraram os vidros para tentar tirar os carros de lá. Só não deu tempo de salvar esse veículo, que ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros teve trabalho para conter as chamas. Quebraram o vidro de três carros e conseguiu empurrar eles. E um carro, infelizmente, não conseguiu tirar de um colega que pegou fogo ali. A mata seca, a pessoa bota o fogo, o fogo se alaça, perde o controle. E aí começa a invadir casa ou empresa ou qualquer coisa que seja na região. Você botar fogo em mata, ainda mais tão perto de uma empresa dessa aqui, a gente não recomenda fazer nunca, né? Porque você pode acabar causando danos ao patrimônio, como a gente está vendo aqui no local. Caramba, hein? Olha, não há registro de vítimas e a perícia deve ficar pronta em 15 dias. Vamos à previsão do tempo? A tarde de sábado vai ser de sol, como você está sentindo aí. Poucas nuvens em todo o estado. Vento com intensidade moderada no litoral. Na capital, mínima de 23 e máxima de 34 graus, mas com sensação térmica de quase 40. Lutro Dicas está começando e hoje é uma das coisas que eu mais gosto, que a gente fala de mitos e verdades. Afinal, são tantas informações que a gente recebe no dia a dia que dá até uma confundida, né? É isso mesmo, Luiz. É muita informação, principalmente nas redes sociais, né? Mas vamos lá que eu vou ajudar vocês. Primeira pergunta, brócolis e repolho dão gases. Mito ou verdade? Verdade. O brócolis e repolho também é couve e costuma, assim, causar gases. Por isso, na hora de consumir a sua salada, evite fazer a mistura desses vegetais. Quando a gente busca em emagrecimento, o ideal é que corte o jantar de vez. Mito. Quando estamos em processo de reeducação alimentar, o ideal é que façamos todas as refeições do dia e as três grandes principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar. O que vai valer aí é a composição dessa refeição. Evite as frituras e açúcares e insira mais verduras, legumes e uma proteína de boa qualidade. A carne de porco é menos saudável que a carne de frango, de boi e afim. Mito. A carne de porco possui menos gordura até mesmo do que o frango. O que vale é escolhermos uma parte de boa qualidade, como o filé mignon, por exemplo, e tomarmos sempre cuidado com a forma de preparo. Dê sempre preferência aos grelhados, cozidos ou assados. Essa até eu quero saber se é verdade, gente. Gente, dizem por aí que comer muito açúcar causa diabetes. Verdade. O consumo do açúcar branco, principalmente, e em excesso, ele leva a uma resistência à insulina e isso pode sim acarretar no diabetes tipo 2. Por isso, se você quer prevenir o diabetes, passe longe do açúcar. O NutriDicas de hoje está chegando ao fim, mas é claro que você pode mandar também a sua dúvida para a Gabi. É isso mesmo, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram é só digitar NutriDicas com Gabi e até semana que vem. Esse fim de semana você vai chegar lá, viu? Agora o nome dos ganhadores dos ingressos para o show do Seguru-chan. Vamos lá? Cada um vai levar seis convites. Valeu? O Juan Vitor, de Nova Brasília, em Cariacica. Juan Vitor, Nova Brasília, Cariacica. Patrick Machado, de Riviera da Barra. Patrick Machado, de Riviera da Barra, em Vila Velha. E Luciano Costa, de Itapemirim. Luciano Costa, de Itapemirim, em Cariacica. Parabéns! Vocês já podem buscar seus ingressos aqui na portaria da Rede Tribuna. Até às sete da noite. Parabéns mesmo! Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 7 de janeiro. 78 mil vão poder sacar FGTS de conta inativa em fevereiro. Salário de até 13 mil reais à espera de candidatos. Preço de material escolar varia até 100%. Empresário do Estado é preso nos Estados Unidos com 20 milhões de dólares dentro do colchão. Na foto principal, há atividades de verão que mais queimam calorias. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, confidente de famosos no Samba Capixaba. Sessão de fotos para comemorar o divórcio. E no sobre rodas, Onix é o carro mais vendido pela segunda vez. Legal, né? A seguir, bandidos invadem farmácia na Serra. Que triste! Agora, meio-dia e 58. Olha a ação dos criminosos ali. A gente volta já. Você vai ver agora, bandidos invadem padaria na Serra. Olhe as imagens. O crime aconteceu no bairro São Diogo. Olha ele chegando ali tranquilamente. O bandido pegou o dinheiro do caixa. Na fuga, ainda roubou R$ 1.800 de uma mulher que passava pela rua. Dois dias antes, a mesma mulher já tinha sido assaltada. Que azar, né? Os criminosos levaram o celular dela. Os suspeitos continuam forazidos. Continuam, viu? Quem tiver informação não precisa se identificar. É só ligar o 181. Bom, e o Tribuna Notícias 1ª edição fica por aqui. Mas, claro, te espero logo mais aqui no Tribuna Notícias 2ª edição, que é mais cedo hoje, às 10h para 7h da noite, 6h50. Tá bom? Um suma super tarde a todos e até 10h para 7h. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.